Olá família, vamos para mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco sobre o temido tubarão branco. Considerado um dos maiores predadores marinhos, pertence à família Laminidae. Esses caras são capazes de detectar suas presas a grandes distâncias. Este gigante possui um corpo robusto e aerodinâmico que permite alcançar alta velocidade. As fêmeas são maiores que os machos, podendo medir até 6 metros de comprimento, enquanto os machos medem cerca de 4 metros de comprimento. Os tubarões brancos possuem barriga branca, o que lhe deu o nome de tubarão branco. E seu dorso é de cor cinza ou azulada. Possui duas grandes barbatanas no seu peito e duas barbatanas pequenas próximo à sua cauda, onde também tem outra barbatana maior. No seu dorso também tem uma barbatana grande, justamente a que causa pânico nas pessoas quando é avistada no mar. Com uma boca enorme e uma mandíbula poderosa, proporcional ao seu tamanho, podendo medir cerca de 1 metro de largura, com uma mandíbula potente. Esses caras possuem 3 mil dentes triangulares, serrilhados e muito afiados, medindo cerca de 7 centímetros e meio de altura, e é um pouco inclinado para dentro. Os tubarões brancos possuem sentidos muito aguçados, podendo perceber vibrações e cheiro de sangue a 1 quilômetro de distância. E também possui uma visão excelente. O tubarão branco como é uma espécie cosmopolita, com uma ampla distribuição global, estando presente em praticamente todas as águas marinhas tropicais e temperaturas frias nos oceanos, Atlântico, Pacífico e Índico, como na Califórnia, Alasca, Havaí, Golfo do México, Costa Leste dos Estados Unidos, América do Sul, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Mar Mediterrâneo, África Ocidental, Japão e China, podendo ser encontrado tanto próximo às zonas costeiras quanto em mar aberto. E eu quero lembrar a você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, não deixe de se inscrever em nosso canal, dá essa força pra gente, e aqui você vai conhecer um pouquinho desses animais incríveis, tá bom? Muito obrigado e vamos em frente. O tubarão branco é uma espécie geralmente solitária, mas existem relatos que já foram vistos viajando em casais ou até mesmo em pequenos grupos. Nestes casos, a hierarquia tem que ser respeitada por todos do grupo, pois o maior é sempre o líder. Esses caras têm hábitos tanto diurnos quanto noturnos, costumam caçar ao amanhecer ou anoitecer. Estes horários é pra ele poder se camuflar, pois os raios solares estão fracos, pois espreitam as suas presas por baixo, devido a sua coloração escura no dorso, dificultando a serem avistados pela superfície. Na hora da caça, nadam em alta velocidade jogando a sua presa para cima, mergulhando de volta para pegá-la. O tubarão branco são animais carnívoros, mas quando ainda jovem se alimentam de camarões, arraias e até de outros pequenos tubarões. Mas quando atinge a fase adulta, passam a se alimentar de focas, leões marinhos, golfinhos, aves, baleias, pinguins e também de tartarugas marinhas. O tempo de gestação do tubarão branco é de aproximadamente 12 meses, gerando entre 2 e 10 filhotes, que se desenvolvem de maneira ovovivípera, ficando dentro da sua mãe até a hora do nascimento. Quando isso acontece, os filhotes já nascem prontos, desenvolvidos e já são independentes. Os machos de tubarão branco atingem a maturidade sexual quando completam 10 anos de vida e as fêmeas entre 14 e 15 anos. O tubarão branco só tem um predador na natureza, que é a orca, e como sempre o ser humano, os que capturam com grandes redes de pesca, para a retirada de suas barbatanas e mandíbulas, que são usadas como adornos e também exibidas como troféus, e a sua carne que é comercializada no mercado internacional. A expectativa de vida do tubarão branco é de aproximadamente 70 anos. E esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal, pessoal. Eu quero agradecer novamente, como eu sempre faço, a todos vocês que se inscreveram em nosso canal, já fazem parte da nossa família animal, e convidando a você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, também fazer parte da nossa família animal. Se inscrevendo agora mesmo, porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.